Sementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 8 de Janeiro Saudação Trinitária Sementeira, Sementeira Iniciando este novo ano ainda Nos primeiros dias deste ano Que estamos iniciando Um tempo maravilhoso Um tempo agradável Um tempo de Deus No templo da vida No templo de Deus Estamos nós com a Sementeira Seguindo em frente Contando com você, com seu apoio Sabendo que você está ouvindo Partilhando, passando para os amigos Que beleza Eu fico feliz demais Deus fica contente demais É um presente para todos Que querem evangelização Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus Deus bendito Que se manifestou Como Messias para o mundo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu Na morte de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Também João estava batizando Em Enon Perto de Salim Onde havia muita água Aí chegavam as pessoas E eram batizadas João ainda não tinha sido posto No cárcere Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus João Batista O grande precursor Precursor aquele que faz O caminho antes Que prepara No meio da floresta No meio do deserto No meio da cidade O caminho para quem vai chegar Parece os ministros da saúde Da Eucaristia Os catequistas A pastoral maravilhosa A pastoral missionária Que vai na família E prepara a família Não querem receber o sacramento Não querem receber a visita Do sacerdote Não querem receber a Eucaristia É assim João Batista Mas incomoda Sempre os bons Incomodam os perversos Toda vez que tem alguém bom Fazendo o bem Incomoda o perverso Sempre que tem alguém Querendo ensinar a partilha Incomoda o perverso Me lembro mesmo De um lugar Que tinha uma farmácia Gratuita para o povo Fizeram um motim Para fazer a farmácia fechar Eles queriam vender Conheço também uma situação Onde aqueles que tinham hospitais Que tinham seguro saúde Eram contra um hospital Para o povo Querem vender Sempre os bons São perturbados Pelos egoístas E Jesus e João Batista Nos ensinam Eles nos ensinam Que devemos fazer o bem Seja o precursor De Jesus Cristo Que Deus cuide De todos nós E nos cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Dignas as promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos Pensamentos espirituais De São Luís Orione Competir Rivalizar Sim Para sermos Melhores servidores De Deus E do amor Disse Jesus Quem quiser ser o primeiro E o maior Seja o servidor De todos Portanto Só há uma razão Para competir E lutar Aquela de amar mais E servir melhor Peçamos a benção De Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria Levante